Como a região de Franca, ela é destaque em nível nacional por causa da apreensão de agrotóxicos falsificados E desta feita, uma mulher acabou se dando mal Ela estava em uma caminhonete com outra pessoa, mas o motorista, ó, fugiu, inclusive pulou no Rio Grande Mas ela acabou presa Uma mulher foi presa em flagrante por contrabando em Igarabava neste sábado Segundo a Polícia Militar Rodoviária, na casa da suspeita Foram encontrados galões de produtos químicos utilizados na fabricação de agrotóxicos Também um cheque no valor de R$ 77 mil e R$ 8.900 em dinheiro Policiais rodoviários faziam uma operação para identificar motoristas que tinham consumido bebida alcoólica Quando deram o sinal de parada ao motorista de uma caminhonete O condutor, no entanto, desobedeceu as autoridades, dando início ao acompanhamento Durante a perseguição, o motorista parou e abandonou o veículo na altura do quilômetro 475 da rodovia Ele fugiu a pé por uma área de mata e chegou a pular no Rio Grande, deixando a passageira na caminhonete Segundo a polícia, dentro do veículo havia várias caixas de cigarro sem notas fiscais Ainda durante a arbodagem, a mulher informou aos policiais o endereço dela e do motorista Na casa, localizada em Delta, Minas Gerais, os policiais militares apreenderam os produtos químicos e o dinheiro A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Federal em Uberaba, Minas Gerais Para onde a suspeita foi encaminhada Minas Gerais